Tá vendo, ó, que bonito que é? Esses coqueiros aqui, eles vão até lá embaixo, ó, aqui é o posto, ó, eu vou dar um pulinho ali pra vocês verem mais um pouquinho o bairro, que daí saindo do posto de saúde eu vou descer aquela rua ali que eu quero dar um pulo até a... chama Avenida das Descobertas aqui, olha. Olha que bonito isso daqui, gente, e a tranquilidade, o silêncio, bom, isso em toda Belmonte, né? Mas umas casas muito bonitas aqui, viu? Então, já são quase 11 horas, gente, eu acordei tarde, mas aí como eu queria vir aqui e falei, ah, quer saber? Vou agora sim mesmo e filmo pra eles lá, que eu quero colocar esse vídeo hoje, porque ontem não teve, não tivemos vídeo, né? Então, ela tira foto, ela é bem completa essa câmera aqui, eu achei ela bem melhor do que, acho que é nessa rua aqui que a Dona Isabel mora, ó. Não sei onde que é a casa dela, eu vim de noite um dia pra pegar a chave, né? Então, não sei onde que é. Olha, tá ventando bastante, vou ver como é que vai ficar o som desse... olha que é da casa linda, gente. Como que vai ficar o som dessa gravação aqui, né? Porque eu tô testando ela hoje, sabe? Fiz uns videozinhos dentro de casa, mas... olha, gente, que coisa mais rica. As luzeiras, umas casas bem bonitas, né? Eu gostei, viu? Acho bem bonito aqui. Não sei o que ele tá avisando aqui pra mim, viu? Eu tenho que colocar um cartão de mais capacidade, ver como ela filma em 4K, tô filmando em 2K agora, né? Então, como ela filma em 4K, ela consome muito espaço, né? Então, eu vou ter que ver se eu compro uns cartões aí de maior armazenamento, senão acaba que eu não consigo filmar, né? Não sei se é aqui que ela mora também. Mas já deu pra vocês terem uma ideia aqui do bairro, né, gente? Que é bem bonito e moderno, né? Diferente lá do centro de Belmonte. Bom, vamos desligar aqui um pouquinho que eu vou lá no centro de saúde, então. Transferir. Transferir já o médico de família pra cá. A senhora não queria transferir, porque no sistema ainda tá constando viseu, sabe? Então, ela não queria trocar, mas aí com toda a documentação na mão, né? Aí não tem jeito de não trocar. É, tudo tem preço na vida, né? Eu vou sentir bastante falta dos médicos lá de Viseu, viu? Porque sempre fui tão muito bem atendida lá. Eles me tratavam com muito carinho. Aqui nesse posto eu achei aí o pessoal um pouquinho mais frio. Mas fazer o quê, né? Eu, graças a Deus, quase não uso médicos. Eu sou uma pessoa muito saudável, graças a Deus. Então, quando eu falo que eu vou pro Brasil, faço meus exames lá também. Então, quase não vou, né? Mas tá tudo ótimo, tá tudo bem. O importante é que deu tudo certo. Já tenho meu médico aqui no caso de emergência, no caso de necessidade. E quando eu for pro Brasil, faço meus exames lá também. Não tenho necessidade de ficar indo em médico toda hora. A única coisa que eu faço de médico, assim, que eu faço mesmo, são os exames anuais, né? Que é o papanicolau, a mamografia, o que mais que tem que fazer? A densitometria óssea, que faz pra medir o cálcio. E colesterol, né? Que vive alto o meu colesterol, que é uma coisa, né? Mas aí agora comecei a caminhar bastante, né? Vou caminhar mais também. Então vai, já vai baixar esse colesterol também. O problema é que eu gosto de comer, gente. Gosto de comer, que é uma beleza. Bom, agora nós vamos dar uma entradinha lá no supermercado. Também provavelmente não vai ter como eu filmar. Mas vou comprar uma escova de dente. Que eu tô, a minha escova de dente não tem ali, como eu disse pra vocês no último vídeo. Não tem a escova que eu uso no mini preço, sabe? Vou ver se encontra aqui ela. Descer aqui, ó, pra economizar a caminha. Eu acho que vai ficar boa as filmagens aqui. Olha, gente, que bonitos. Olha, gente, que bonitos. Aqui é o cantinho dos namorados que a gente já veio, ó. O cantinho dos namorados. Temos aqui as cadeirinhas pra sentar. Depois me fale o que vocês acharam aqui da câmera nova, se vocês acharam que melhorou aí a filmagem, se ficou melhor do que o celular. Apesar que meu celular é muito bom também, né? Ele tem uma resolução boa. Mas eu já tava querendo, fazia tempo essa câmera aqui, viu? Ele tem também aqui o... como chama? Estabilização também. Mas essa daqui tem mais do que ele. Já fazia tempo que eu queria. Eu ia comprar uma GoPro, né? Porque eu tava namorando. Mas aí, como eu vi essa daqui, achei melhor. Acabei comprando ela. Bom, nós vamos dar uma entrada aqui no Intermachê. Provavelmente não vou conseguir filmar ali dentro, porque eles não deixam. E vou pegar só rapidinho a minha... Não chama? Aqui que eu vim a lavar roupa, ó. Vou pegar rapidinho aqui uma escova de dente e a gente já volta pra lá um chão, tá? Ui! Claro que eu comprei mais coisa, né, gente? Cabei comprando a escova de dente e comprei também aqui um sérum, ó. Tinha visto na internet, isso aqui é um retinol. E comprei um hialurônico que o meu tinha acabado também, ó. Comprei um ácido hialurônico também, da Babária. Tinha visto na internet, tava três e alguma coisa. Mas até que venha tudo, aí paguei cinco euros esse daqui e quatro e noventa e nove esse. Cinco e noventa e nove aquele e quatro e noventa e nove esse. E depois comprei a minha escova de dente. Deixa eu ver ela, vou mostrar ela aqui pra vocês. Da Oral B que eu uso. E comprei uma alface também pra fazer uma saladinha. Pra almoçar hoje um pouquinho mais saudável, né? E agora eu vou voltar pra casa, tá? E agora eu vou voltar pra casa.